Meus amigos, a coisa tá feia, a coisa tá feia. Vejam, senhores, teve o pré-carnaval aqui em São Paulo, alguns bloquinhos aí, aqui pela região de Pinheiros, né? E no início ali, uma horinha depois do início do bloquinho, né? Os policiais civis foram pra cima ali de uns caras que estavam vendendo bebida ali, devidamente credenciados, diga-se de passagem, né? E prenderam esses caras, né? E com um dos caras, estelionatário, ele tinha 140 cartões que ele tinha trocado, né? Ele tinha trocado. Porque quando tá no bloquinho ali, parece que o mundo acabou, né? É, não é? Parece que o mundo acabou, né? E aí a malacada aproveita. Pois bem, esse cara aí já tinha sido preso um monte de vezes pelo mesmo crime. E na audiência de custódia, ele é solto. Por que que eu tô falando isso? Eu tô falando isso pelo custo da justiça do nosso país. Mas antes de eu falar do custo da justiça do nosso país, que é muito alto, eu peço que você me ajude aí na divulgação desse vídeo. compartilhando, me seguindo aqui no YouTube, tá? YouTube, arroba Repórter Savoy. Nas minhas redes, no Instagram, arroba Repórter Savoy. Tá bom? Então, me ajuda aí, principalmente compartilhando, divulgando, curtindo, dando aquele positivinho aí, tá bom? Pra que esse vídeo possa ir para mais pessoas. Bom, então, esse aí, ó, que tava com 140 cartões, já de crédito, de débito, do Diabo 4, né? Ele tinha sido solto já um monte de vezes na audiência de custódia, como muito provavelmente já tá solto de novo, né? Os policiais prenderam ele no último sábado. Muito provavelmente hoje a justiça já... Ah, não, coitadinho, tava fazendo um bico. Ana, tava fazendo um bico. Ana, então é isso aí. Bom, mas por que que eu falei isso, meu povô? Porque assim, ó, vou olhar pra cá, tá? Os gastos com tribunais de justiça no Brasil correspondem a 1,6% do PIB. É o que apontam dados divulgados pelo Tesouro Nacional. Dados oficiais. O percentual é quatro vezes maior que a média internacional, da justiça internacional. Ou seja, a nossa justiça é a mais cara do mundo. E, na minha opinião, a mais ineficiente do mundo. A comparação inédita baseada em informações de 2021 de 53 países analisados e divulgados agora revela a proporção alarmante dos gastos públicos com a justiça brasileira. Ou seja, em todo o Brasil foram gastos 160 bilhões de reais. 160 bi, bi de bola, né? Em 2022. Desses, desse total, né? Cento e, quase 132 bilhões de reais foram destinados ao pagamento de remunerações. Ou seja, cara, ó, de 160 bi, 132 bilhões destinados a pagar servidores e os magistrados. Sabe quanto? 82% dos 160 bi para pagar a folha de pessoal. E, mesmo assim, o pessoal não rende. Né? Vamos fazer aqui comparação. A matéria está no site O Antagonista. Para se ter ideia do impacto desses valores, eles ultrapassam os 113 bilhões de reais que foram destinados ao Auxílio Brasil, que hoje é o Bolsa Família, né? Em 2022, que beneficiou quase 22 milhões de famílias no Brasil. Quase 22 milhões. E também ultrapassem muito o que é destinado para a segurança pública em todo o Brasil. Em todo o Brasil. Ou seja, a justiça do nosso país gasta, gastava, porque esse dado aqui é de 2022. Pode ser que agora já gasta mais ainda. Então, a justiça do nosso país é assim, ó, gasta muito e produz pouquinho, né? Gasta muito e produz pouquíssimo. Pouquíssimo. Nós não temos retorno nenhum com a justiça do nosso país. Porque nós temos, no momento, injustiça. Nós temos um tribunal superior que manda, né, no país, né? Porque, pô, todas as decisões de uma Suprema Corte, ninguém pode contestar. Não dá. Ah, não, mas tem os embargos infringentes, os embargos de não sei o que, os embargos... Ó, você sabe que não vai dar em nada. Nada. Em contrapartida, cara, a bandidagem, deitando e rolando. Esse, dos cartões, foi preso sábado, com mais de 140 cartões, trocados. Então, ó, a pessoa tá lá no bloquinho. Eee, bloquinho, nossa, o mundo vai acabar, né? Vai lá comprar uma bebida. E o cara, credenciado, com o jalequinho lá da Ambev, que é a Ambev que ganhou a concorrência. O jalequinho da Ambev, certo? Aí ele vai lá, certo? Quando ele paga, quando ele paga, o cara pega, pum, troca o cartão, certo? Oba, da joia, leva a cerveja, tá? E, ó, só sentando a bucha depois, sacando tudo que ele tem. 140 cartões o cara tinha. Ele já foi preso várias vezes e foi solto na audiência de soltura. E aí, a gente tem a notícia aqui, ó, de que a justiça do nosso país gasta 159,7 bilhões de reais por ano em todo o país. Pra quê? Pra quê? Pra quê justiça nesse valor? E 82,2% desses 160 bilhões é pra pagar juiz, pra pagar isso, pra pagar aquilo. Agora, vamos lá, ainda tem um... Desculpa o vídeo longo, mas ainda tem um monte de coisa. E o que a polícia militar faz de segurança? E o que a escota faz? Se juntar tudo isso aí, acho que chega nos 200 bi. Ana? Rapaz, é muito dinheiro, hein? Fala a verdade. É muito dinheiro pra pouca eficiência, hein? O que você acha aí, hein? Qual é a sua opinião sobre isso? Por favor, deixa o seu comentário. Compartilha esse vídeo. Me segue no YouTube. Se inscreve, se inscreve. Se inscreve aqui, ó, no YouTube. Ajuda o velhinho, tá? Se inscreve lá no YouTube. Me segue também. Se inscreva também no Instagram. No Instagram. Pô! No Instagram também, que eu aviso tudo por lá, né? No Instagram eu aviso tudo que vai ter. No site. Ah, e tem o site também, ó. RepórterSavoy.com.br Valeu? O que você achou dessa informação? Se você gostar desse assunto, dá um alô aí, que a gente vai fazendo mais vídeos. Tá bom? Joia? É isso aí. Eu volto, hein? Um abraço. Até mais. Tchau.